Fala, galera! Oi, gente! Olha, estamos aqui hoje, nesse momento aqui em Martins Bumis, aqui no centro de Lisboa. A gente vai mostrar pra vocês hoje os quatro miradouros, ou mirantes, pra nós brasileiros, que a gente acha mais bonitos aqui que tem aqui em Lisboa, né? É. Então, bora com a gente aí pra conhecer essas vistas mais lindas da cidade de Lisboa. Bora? Vamos lá! Então, galera, a gente ia e a gente tava programando pra subir pro primeiro miradouro aqui de bondinho. O que são esses tradicionais bondinhos elétricos? Vocês podem ver, vem chegando um ali agora. Porém, a fila tá realmente muito grande, ó. Vai até lá no final, lá. Então, a gente resolveu ir a pé mesmo. E uma curiosidade sobre esses bondinhos, é que esses bondinhos, eles foram construídos, né? Os primeiros bondinhos da cidade de Lisboa foram construídos em 1870, mais ou menos. E na época eram puxados por cavalos, né? E aí, mais ou menos, em 1900, eles já tinham 76 quilômetros dos trilhos, né? Na cidade. E hoje em dia é só mais ou menos 26 quilômetros, alguma coisa assim. E aí os turistas gostam bastante, né? De subir. Tem a parte alta aqui, né? De Alfama, essa parte turística aqui de Lisboa. Dentro desses tradicionais e lendários bondinhos aqui da cidade de Lisboa, né? Aqui pra onde a gente tá passando, interessante também que eu nunca tinha visto isso em uma cidade, mas aqui, ó, tem uma escada rolante também, e ela tem um trecho bem grande. A gente vai subir por ela aqui. O trecho é bem... Pode ir de escada ou pode ir de escada rolante. Sim, mas como a Débora, por exemplo, hoje já fez o treino dela... É, eu já paguei minha conta. Ela já pagou a conta dela, então vamos de escada rolante. Pronto, chegamos. Olha, foi cansativo subir essas escadas. Nunca senti tão... Fazer tanto esforço pra subir uma ladeira como agora, hein? Aí aqui, galera, no Miradouro Portas do Sol, em volta já tem vários restaurantes, tem mais alguns ali na frente. Hoje tá um dia bonito, bastante turista. Chegamos aqui agora no Miradouro Portas do Sol. Não é isso, Débora? É isso, Ramon. Esse pra mim, sem dúvida, eu acho que é realmente um dos mais bonitos. Aqui tem uma vista realmente impressionante aqui pro Rio Tejo. Ou Rio Tejo, até hoje eu não sei como é que se fala corretamente. Lá embaixo fica os cruzeiros. Os restaurantes aqui. E aí, galera, esse Miradouro aqui, Portas do Sol, ele faz parte da freguesia. A freguesia é como se fosse um bairro do bairro, né? Um bairro do bairro, é. Eu até hoje confundo um pouco com isso. Mas ele faz parte da freguesia de Santa Maria Maior, que é aqui no bairro de Alfama. É aqui mesmo, ao pé do Castelo de São Jorge. Ele fica bem próximo daqui, né? Aqui pra trás, né? É, um pouquinho aqui atrás. Não dá pra ver daqui, não. Não dá pra ver, não. Mas é bem pertinho daqui. Qual que é essa estátua aqui? Essa daqui é a estátua de São Vicente, que é o mesmo santo que tem aquela igreja ali. É a igreja de São Vicente, então essa estátua. Que foi colocada aqui depois do terremoto de 1755. Essa zona toda aqui foi atingida pelo terremoto. Isso aqui é uma outra parte do miradouro do Forte do Sol, vamos dizer assim, não é isso? É. Aqui é um anexo, vamos dizer assim. É um ponto que tem uma vista melhor. Não, é uma vista de um ângulo diferente, vamos dizer assim, né? Realmente dá pra ter uma visão privilegiada de como a cidade de Lisboa é realmente linda, né? Ali embaixo, galera, ali próximo onde que está o cruzeiro ali, nosso último vídeo a gente vai deixar aqui, pra vocês verem, aqui no caso. A gente passou por ali à noite, que ali é de Alfama, né? E aí o pessoal desce ali do cruzeiro e vem por aqui, pelas bequinhas. A gente mostrou algumas partezinhas no outro vídeo, com restaurantes e tal, com alguns bares tocando fado, né? Então aí o pessoal desce do cruzeiro ali e vem aproveitar pra se perder um pouquinho aqui nessas ladeiras aqui de Alfama, aqui no centro de Lisboa, e conhecer os restaurantes e tal. Então logo aqui ao lado, ó, o Miradouro Forte do Sol, tem aqui o Miradouro Santa Luzia. É um lugarzinho também gostoso, sempre tem aqui músicos, tem uma vista linda, sempre tem uns músicos aqui se apresentando aqui. Bastante triste, já é um sábado à tarde, já tá muito bonito. Tem como se fossem parreiras, não sei se isso é uva, né? Mas parece ser, né? Só que luta aqui pra conseguir um ângulo legal, eu quero tirar uma foto. Chegamos aqui agora, no Jardim São Pedro de Alcântara. Onde fica o Miradouro São Pedro de Alcântara. Vocês podem observar que é bem grande aqui também, né? Bastante arborizado. Um lugarzinho pra sentar, artistas. Artistas de rua. De rua. E aí, a vista, isso aqui é esta. Lá ao fundo a gente tem lá o Castelo de São Jorge. Outra vista linda também da cidade de Lisboa, né? Aqui a noite também é bem movimentada também. Tem que ser próximo ao bairro alto também, descendo aqui, ó. Logo ali embaixo ali tem o bairro alto ali, fica de noite fácil, ficam todos cheios ali. Também bem disputado aí, ó. Pela galera pra poder conseguir um espaço legal pra fazer boas imagens. Gente, os músicos aí se prepararam também pra fazer um som daqui a pouco. Nesse palco do cenário aí. Lindo, né? Aí aqui a gente tem uma arte aqui, ó. Que é como se fosse a vista daqui de cima, né? Do Muradouro. Feito nos tradicionais azulejos aqui, portugueses. E tem aqui o nome de outros miradores que tem na cidade. Nomes de igrejas. Esse tem uma faixa aqui do peitoral aqui pra observação, bem grande aqui. E aí, eu não lembro ao certo se é na parte de baixo lá ou se tiraram, mas eu achava que tinha. E a outra vez que eu vim aqui tinha aquelas espécies de... Eu não sei se o nome é certo aí, se é nesse tipo de telescópio, né? Então, uma coisa pra você observar melhor. Lá o fundo também a gente consegue ver lá. O meio tédio. A gente tá aqui agora no Jardim... É Jardim Torel, né, vida? É Jardim Torel. Vou mostrar aqui pra vocês o palácio daqui. Aí, esse palácio aqui... Esse palácio é de 1750. Era de uma família holandesa, né? E aqui Jardim Torel, por causa do palácio Torel. Era o sobrenome da família. Que viveu aqui, né? Uma família holandesa. E parece que houve um incêndio ali, né? O incêndio foi em 1855. E aí, depois, venderam esse palácio aqui pra governo de Portugal. E aqui, ao lado do palácio, que fica aqui o outro miradouro que a gente vai mostrar pra vocês agora. Que fica aqui dentro do Jardim. Que fazia, ó. Acho que fazia parte do palácio, né? Aí você chega aqui e tem essa chafariz com essa estátua aqui. E aqui é um lugar bem legal também que o pessoal vem pra cá pra ficar deitadinho na grama ali, lendo o livro. Às vezes as pessoas vêm pra pegar sol também, né? A gente vai mostrar que a gente já tá chegando aqui. Tem uma praia urbana. E ela foi construída em 2014. É uma piscina aqui dentro do miradouro. E é uma piscina pública, porque você pode utilizar ela. E aí eles utilizam mais ela no verão, até as 8 horas da noite. Parece que depois eles fecham. Aí o pessoal aproveitando. Aqui o gramadinho. O pessoal traça as bobininhas. Fica uma ressentada. Esse também tem uma vista. Pra tirar o fôlego. Aqui que é a piscina, né? É. Ela só fica cheia no verão. E como não podia ser diferente, esse aqui também é um miradouro que sempre tem uma apresentação artística. Ou pessoas dançando. Músicos, né? Eles apresentando. Agora tá mandando bailarino ali. E o pessoal tá sentadinho aí. Acompanhando a performance lá do Carinha. Aqui não tem tanto o visual pro Rio Teixe. Ali na ponta dá pra ver um pouquinho. Mas não tem tanta. É mais mesmo miradouro que você vai ter mais uma vista, vamos dizer assim, da parte da arquitetura da cidade, né? Aqui das colinas de Lisboa. E ali embaixo, ó, como eu já falei em alguns outros vídeos também, agora também já tá com pouca luz. Não sei se dá pra ver legal, mas eu gosto muito dessa cor que o céu tem aqui no final de tarde. Aqui em Portugal, uma colaboração rosada que o céu tem. É realmente muito bonito. E o legal é que a galera realmente vem aqui pra ver o pôr do sol aqui também, né? Eu gosto de ver o pôr do sol aqui, ali nas colinas ali atrás, ali, ó. Galera, fica só aí posicionada aí pra... Pria um livro, faz um piquenique. O pessoal gosta muito de sentar nas praças e fazer piquenique. Sim. Ah, lá onde a gente tava agora, São Pedro de Alcântara. A gente tava lá em cima agora. São Pedro e Lau. E lá embaixo é o Rio Térgio lá, não sei se vai dar pra ver. O Arco da Augusta, dá pra ver? Acho que não, né? Ali é o Arco da Augusta, lá na Passa do Comércio. Aqui a gente consegue ver, mas não sei se nas imagens vai dar pra ver. Aí porque já tá com pouca iluminação, mas é aqui nessa direção aqui. Então, galera, esse foi o vídeo que a gente queria mostrar pra vocês aí nos geradores mais bonitos, na nossa opinião, aqui da cidade de Lisboa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puder, compartilha, dá um like aí. Se inscreve no canal pra dar aquela moral. E tamo junto. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri